Eu adoro o meu mar, assim o teu grande amor, eu adoro o meu mar. Eu adoro o meu mar, assim o teu grande amor, eu adoro o meu mar. Eu adoro o meu mar, assim o teu grande amor. Eu adoro o meu mar, assim o teu grande amor. Eu adoro o meu mar. Eu adoro o meu mar.